Ehm... Jogando Ravox Ted... Mãe mais. Meu Deus! Meu deus! Meu deus! Socorro! 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 Meu deus! Ele tá aqui! Ele está aqui! He-he! Mano! 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 Eita! 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 Ah não. Nã! Não! Mãe, p***! Aiahéah! Agora eu sou o Ted! Eu sou o Ted! Gessing! Eu tô presente! é que vai ter 10 minutos começar a partir da tarde então é só dois minutos pão muito pão é não simplesmente gente tem aqui até isso aqui tem outras aqui vou ter que botar a primeira pessoa saia dessa você se sente sonento mas eu sou um tédio que? beleza agora é virar o tédio é muito só porque meu deus é muito difícil matar esse monte de gente que é bem mais rápido que eu bem mais rápido que eu confio beleza, eu sou bem muito olha isso, olha a minha universidade eu sou o tédio vamos fazer uma partida é no capítulo 1 ok, ok, ok deixa eu ver seu capítulo você é tédio beleza, eu sou o tédio você é tédio dê a voz a todos ok, vou dar a voz a todo mundo sendo tédio esse aqui tem coisa pra jogar noção, velho e fazer as crianças morrirem ou me atrai e me vai desbloquear mais rápido pra ir atrás delas mano como é que você jogou aqui assistindo mesmo vou botar aqui é aqui nas portas eu vou botar em todas as portas porque eu sou esperto e se eu botar em todas as portas elas vão morrer nas portas eu acho que isso é pra matar a criança, né porque eu estou atrás de todas as crianças pesado falando se é bem pesado mas é o que tem que fazer eita vai vir um tardezinho, meu filho só pra matar é ninguém vai vir aqui não ninguém vai vir em lugar nenhum é é, é já se foi mano ok, velho isso aqui matei, matei as crianças estou matando todo mundo a verdade é um de crianças felizes nem parece que tem um beijo tem um tá é beleza beleza, mano eu vou vir aqui nesse lugar vou assistir de que provavelmente tem tem é desse lado eu estou muito doido é mano meu deus tu não vai voltar pra aqui não meu filho vou ter aqui o meu último eu não posso pegar ele também é eu te vi bem aqui eu estou te vendo eu estou bem perto de você então nem tenta correr é matei, matei é pelo que tipo eu vou ter que achar muita gente tem muita gente nesse jogo tem mais quanta gente viva meu deus muita gente viva ainda bem que eu sou rússio não caiu na minha armadilha mano isso foi muita gente mas ainda tem muita gente mas sim então, né meu deus esse jogo aqui é muito bizarro muito bizarro a necessidade aqui também né o que isso bizarro tem alguém aqui nem que eu vá pro banheiro eu vou lá que as pessoas morrem não, meu sentimento não não, meu sentimento não eu senti o sentimento se você estiver falando na vida real já saí, já saí em 50 segundos eu vou perder o jogo fodeu é fodeu demais mas não foi meio em frente não posso falar palavrão, né eu sou o Ted agora espero que todo mundo corre sem mim as pessoas estão aí tipo não tem ninguém aqui acho que tem alguém aqui mas eu vou morrer porque já são seis, né quatro, três, dois é zero o que aconteceu? eu ganhei? perdi? o que? não fala se eu ganhei ou perdi não falou de errado então eu eu ganhei foi vitória também socorro é meu capítulo eu filmo o vídeo de Ted então por favor capítulo provavelmente eu vou gravar mais vídeos do Ted pesadelo ia o jogador o jogador o pesadelo o pesadelo deve ser difícil creche de pelúcia eu tenho que agora eu pulo ele antes que seja tarde demais beleza pegar todas as aves a gente vai ter uma perícia deste jogo eu acho acho que vou fazer um peixe deste jogo acho que vou fazer um peixe deste jogo olha olha por Deus por Deus por Deus é é nas gavetas nas gavetas né e tiver gaveta aqui desculpa que eu estou traumatizado porque quase em todos os jogos tem gaveta para pegar as aves para pegar as aves pegue um item pegue um item pegue um item estou com um item não fez o passo na minha cara que eu não fez o soco na sua ca o tédio passou por ali eu passo por aqui o tédio passou por ali eu passo por aqui não é pra mim aqui se eu sou bem vermelho o que foi se eu disse que é assim é oh Deus oi é muito ruim De ser o Ted De ser o jogador Também sou ruim de ser o Ted e o jogador Mano Meu Deus Meu Deus Eita Eu vou fazer um vídeo do capítulo 2 Gente, capítulo 2 Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Socorro Meu show tá desrebaçado Meu show tá desrebaçado Não me sinto não Mano Tem outro Ted assim com uma pessoa Mano Só que tem gente aqui Provavelmente tem Outro trabalho do Ted arrebaçado é Matar todo mundo E não tem o tipo Um código pra ajudar a gente Não tem aquele código pra... Acho que vocês caírem e eles vão matar eles Então Não tem aqui O meu, o meu Não tem, não tem Então Fica bem mais difícil pro urso Pequeno O urso é desrebaçado Mas é... Ok Velho Ah, a gente conseguiu passar por debaixo Os urso normais não conseguem Não me sinto ao seu momento Não Gão, matou alguém Ai, morri, morri, morri Então eu acho que eu perguntei É o que eu perguntei Meu Deus Eu aguento mais Bom pessoal Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo E tchau Tchau